E aí, galerinha, assim você mata papai, só no duplo, hein? Tá fácil. Vamo que vamo. E aí, galerinha, assim você mata papai, só no duplo, hein? Tá fácil. E aí, galerinha, assim você mata papai, só no duplo, hein? E aí, galerinha, assim você mata papai, só no duplo, hein?